Olá pessoal, tudo bom? Vou tentar gravar um vlogzinho hoje. Hoje é feriado, é dia 12 de março, feriado aqui em Olinda, tá? Na cidade e hoje estou em casa. A gente vem numa rotina de falta de água esses dias, semana toda. Semana passada, hoje é terça, né? Como eu falei. E ontem a gente ficou o dia todo tentando colocar a bomba do poço para funcionar, mas não tivemos um bom resultado. E hoje amanheceu já com água na torneira, chegou a água da rua. Aqui é com pesa. A companhia que abastece aqui é com pesa. E acabou de chegar, já estou colocando roupa lá na máquina. Já coloquei, já começou a rodar. Está enchendo, aliás. Aí eu não sei o que eu vou fazer para o almoço. Vou mostrar a casa como é que está para vocês e vou deixar vocês um pouquinho hoje aqui com a gente em casa, tá? Pronto, está assim. Deixa eu mostrar para vocês como é que está. O fogão está assim e a gente quando está sem água, a gente fica meio que... Ai, deixa eu ligar aqui esse café. Está uma esquentadinha como está. Eles vão comendo as coisas e deixando aqui, ó. Está vendo? Saco de biscoito. De biscoito. Meu Deus, tem água na torneira. Olha aí. Ali tem mais embalagem. Aí, deixa eu ir para lá para colocar no lixo. Isso aqui. Colocar no lixo. A fritadeira está aqui de molho desde ontem. De molho. A mesa está assim. O Rodrigo trouxe pão agora. Ali tem pio sol, ó. Deixaram shampoo. Valentina, está aqui. É o que, mãe? Fala aí. Eu estou pegando a minha cara. Quem? Ele está aqui pegando a minha cara. E foi. Foi. E você peitou. Aí vai arrumar os brinquedos hoje, né, mamãe? Sim. Sim? Hã? Fala aí com o pessoal, porque eu estou filmando você para mostrar para o pessoal. Eu coloco tudo. Tem doido. Hum, sei. Ali ela está no desenho dela. E a gente vai arrumar. Vai comigo. Aí eu já lavei aqui os pratos. Está secando ali. Falta ainda aquela panela ali. O sabão em pó não é aqui, né? Eu coloquei na máquina agora. Eu estou lavando roupa também na máquina. Como eu disse a vocês, está ali, ó. Está vendo? Ah, Jesus. É muita coisa. E o que mais? Ah, deixa eu mostrar para vocês o que é que o Rogério está fazendo. Resolvendo outro problema aqui na caixa d'água. Do vizinho. Do vizinho não. Da casa que a gente aluga. Olha ele aí. Oi, Karine. Como é que pode? Fala. O mesmo lugar onde a água desce. Aí quando chegou da rua ela sobe. Espera aí. Fala, pessoal. Oi, pessoal. Estou aqui trelando. Eu estou aqui trelando. Tá, mãe. Pronto. Eu desci. Tirei, né? Do freezer. Peito. Agora, olha como ele está ainda. Congeladíssimo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar lá fora. Que tem mais ventilação. Para depois passar o limão e lavar para poder fritar, né? Está lá na minha fritadeira, gente. Que eu estou amando. Não tem coisa melhor, tá? Ontem eu fiz a galinha fisguisada. E depois eu assei aí. Mas ficou uma delícia, viu? E aqui eu tenho feijão. Macaça. Já pronto. Também já deixei aqui para estar descongelando. E agora está tudo limpinho. Já limpei tudo. Ali, ó. O amaciante que eu coloquei agora na roupa. Vou. Isso aqui não é aqui. Isso aqui é o filtrozinho. Daí que o Rogério vai trocar. Aqui eu vou. Aqui é o meu. Os três filhos. Luiz Otávio. Arthur e Valentina. Né? E... Como é que se diz? Agora eu vou ver se eu pego na casa. A gente vai sejam comigo lá, tá? Beijo. Pronto. Gente, eu já coloquei o limãozinho aqui. Ele não descongelou totalmente. Mas aí eu coloquei já. Porque a hora já está ficando apertada. Aí agora... Eu vou deixar mais um pouquinho. Estou correndo muito. Estou limpando o meu ventilador. Olha como ele está sujo. Já limpei a parte da frente. Lá veio. Botei para secar ali no sol. E agora eu vou limpar essa parte aqui. Só que agora eu recebi uma visita. Aí eu vou ter que parar tudo para poder atender. Ah, gente. A briga agora é Valentina e meu celular. Porque... É... Como é o nome? Espera aí. É... Esse barulho é a máquina que está rodando, gente. Ela agora resolveu ficar usando o meu celular. Então... O peito de frango. Sim, eu estava com visita. Não foi. Eu voltei agora. A visita demorou. O peito de frango eu já temperei. Já está aqui, ó. Aí eu tirei só um pedacinho. Para estar fritando lá. Já está ligada lá a fritadeira. Eu coloquei 10 minutinhos. Deixa eu ver se dá para focar. 10. Que Arthur vai para o treino. E o almoço... Eu tenho que botar logo o almoço dele, né? Aqui. O feijãozinho já está esquentando. Que é o feijão macaça. Vou fazer o cheiro verde. O temperozinho, né? De verdura. Para estar colocando o almocinho dele. Aqui está assim. Isso aqui foi o que eu usei para escorrer o peito. Ali é lixo. Aqui é meu tempero. Meus temperos. Vou até pegar um amarelinho para pôr no feijão ali. Para dar um gostinho. O que é que você quer? Fala. O meu celular, você está usando? Sim. Engraçado. Eu também estou usando. Também estou gravando. Como é que eu posso gravar para o pessoal ver a gente aqui em casa, hein? Ali são água, gente. Que a gente encheu ontem. Que está uma falta de água aqui. Está um processo. Ali é leite. Aqui é minha caixa térmica. Aqui até hoje eu não consegui guardar. No dia da festa. E ali é duas caixas de leite. Que a gente compra por mês. O que mais? Vou... O meu ventilador está ali que eu estou limpando. É muita coisa, gente. É muita coisa. E a casa ainda está assim. Eu vou agora parar para tomar um banho que eu estou precisando. E vou lá para o meu quarto. Está bom? A gente volta. Vou dar um pouquinho o celular a ela. Porque senão ela não para de chamar a gente. Sim, eu vou pegar o arroz. Vou pegar o arroz que está aqui na minha panela de arroz. Que eu acho que vai precisar... Sai daí, saia! Vai precisar de fazer mais arroz. Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse lixo daqui. Vamos ver o arroz, né? Como é que está aqui? Eu acho que vai ter que fazer mais. Ah, meu Deus. Esse arroz não dá para nada. É só para o Arthur. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar para ele. No pratinho dele. E vou fazer mais. Aí eu mostro a vocês como é que eu faço o meu arroz, tá? Pronto, gente. Aqui eu coloquei. Olha. Tem sal, alho, cenoura e cebola. Eu vou colocar o arroz. Que está aqui. Isso aqui, essa peça era do bebedouro, gente. Me indicaram que não é bom deixar. Aí a gente tem que tirar aquela peça aqui. Ou aquela tampinha. A gente não pode deixar com aquela tampinha para isso aí furar. Aí a gente ali tem bactérias. A gente também tem que tirar aquela parte. Porque geralmente a gente deixava aquela tampinha transparente. Porque quando entrasse aí furava. E agora, como não tem mais, a gente tem que... Como é o meu nome? Tirar, né? Deixa eu segurar aqui. Que eu vou pegar a colher. Para mexer. Para vocês verem. É escuro, né? Aí eu vou colocar água. Para cobrir. E eu tenho um arroz para hoje. E amanhã. Pronto. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é terça-feira. Eu vou trabalhar, né? Deixa eu pegar ali água. Tá? Pera aí. Deixa eu botar água. Pronto. Aí eu coloquei a água. Coloquei um pouquinho de milho com ervilha. Vou colocar no micro-ondas por 16 minutinhos. Tá faltando uma peça. Pera aí. É essa peça aqui, gente. Eu tô pensando. Pera aí. Colocar um pouquinho. Porque com a mão só é complicado, né? Deixa aqui. Eu sei. Vou botar o seu almoço. Já tem um treinador. Um jogador aqui querendo almoço dele. Seu almoço já tá pronto, filho. Pronto. Não estudei? Demora? Hum, cheio da moral. E aqui é a tampa. Você não vai trocar de roupa, não. Me fecha aqui. Fecha aqui. Vem pra cá, para o micro-ondas. Deixa eu botar a tampa ali. E vem para o micro-ondas. Eu com a mão só. Pera aí. Olha. Socorro. Por 16 minutinhos. E eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar gostoso. A gente volta. Vou colocar o almoço do Arthur. Pronto, gente. Deu 16 minutos. Mas aí a instrução pede que aguarde mais cinco para poder abrir. Já já eu abro para vocês darem uma olhadinha como foi que ficou. Cheguei agora no quarto, gente. Só fiz passar a vassourinha. Deixa eu tirar minha toalha daqui. Porque eu vou tomar um banho. Aí eu já ajeitei a cama. Tá ali. O computador fica aqui. Passei um paninho ali. A chiclete que Valentina botou. Eu tenho que tirar. E vou tomar um banho agora. Pronto, gente. Eu já tomei o banho. Já me deitei um pouquinho. O arrozinho está ali. Que eu vou abrir agora para vocês. Vou fazer um refresco. E vou fazer uma verdurinha para botar no feijão. Pronto. Está aqui. Eu coloquei só. Eu queria coentro. Mas eu não tenho. Estou com preguiça de ir comprar. Tem tomate, cebola e pimentão só. Ai, está faltando o coentro. Pronto. Eu já pedi a minha irmã. Hoje eu não vou pedir de novo, né, gente? Eu não vou no supermercado agora. De jeito nenhum. Sim. Deixa eu triturar e mostro para vocês. Pronto. Ficou assim. Eu não triturei muito. Mas se você quiser triturar bem muito. Você quiser puxar bem muito. E ele vai ficar uma pasta. Mas como eu vou colocar o feijão. Aí ficou assim. Aqui é o suco. Se for para cá. E eu vou abrir o arroz agora. Para vocês darem uma olhada. Como é que fica. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Está o arroz. Na panela de arroz da Tapaoê. Fica muito bom, gente. Dezesseis minutos. Dezesseis minutos. Você foi lá na mesa. Dezesseis minutos e o arroz ficou prontinho assim. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu queria mostrar para vocês. Essa água aqui de limão. Água saborizada. Que eu estou tomando diariamente. Eu corto rodelas de limão. E coloco dentro da água. E fica aqui. O dia todinho. Eu fico bebendo e repondo. Bebendo e repondo água aí. É uma delícia. Sabe? E o limão tem muitos benefícios. Eu volto aqui se vocês quiserem. Para saber quais são os benefícios de limão. Aí eu falo para vocês. Gente. A fome. A fome era tão grande. Que terminou eu colocando meu almoço. Vim comer. Um risotável. E. Esqueci de mostrar o prato. Mas ainda tem um pouquinho aqui. Espera aí. Olha aí. O prato da pessoa. Eu coloquei. Eu gosto de colocar isso aqui. Gente. Pimenta calabresa. Toda a minha comida. Eu coloco isso aqui. Comida salgada. Lógico. Aí eu coloco isso aí. Pronto. Foi feijãozinho. Uma farofa. Franguinho. E a verdurinha. Só isso mesmo. Ficou assim. O meu prato. Que eu já estou acabando. E se esfriar. Eu não como mais. Porque eu só gosto de comida bem quente. E um suguinho de cajá. Então é isso gente. Eu vou finalizar o vlogzinho da manhã. Da minha rotina. Hoje. Feriado. Não fiz nada de passeio. Era para ter aproveitado. Mas como a gente estava com esse problema da água. A gente optou por ficar em casa. E ajeitar o que tinha que se ajeitar. Então é isso. Já são 3 horas da tarde. Agora que eu estou almoçando. Agora eu vou só estender umas roupas que estava lavando. E vou me deitar um pouquinho. Então é isso. Os vlogs que eu queria mostrar para vocês. Consegui. Terminei. E para vocês que estão chegando agora. Vai se inscrevendo aí. Para acompanhar. Se quiser acompanhar. Nossos vídeos. Vlogs. Preparativos. E tal. E atrecedoras e tal. Se inscreve. Deixem aí os comentários. Para a gente ficar aqui sabendo. O que é que vocês estão achando. Viu? Um beijo. Tchau.